Olá! Está começando o Podium 5, que o Novo traz pra você 5 coisas sobre qualquer assunto. E hoje eu vou contar uma experiência que eu fiz aí na última semana. Eu fiquei 7 dias sem utilizar o aplicativo Instagram. E por quê? Bom, eu tô, na verdade, nesse mundo da internet há muito tempo, assim, desde quando eu tinha mais ou menos uns 12, 10 anos, na verdade, assim. Eu sou uma pessoa que utilizou o Windows 95, não vou revelar que idade. Mas, bem, eu era até criança, quando, né, tinha aula de computação na escola. Depois eu fui ter internet em casa, quando eu tinha 12, 13 anos. E eu já tive fotolog, tive website que eu mesma criei, tive blog. E eu participei aí de muitas redes sociais aí no Orkut. Gente, já fui ativa no Twitter antes de ser do Elon Musk. Enfim, e, né, por eu trabalhar com comunicação, por eu ter estudado comunicação também, ter feito mestrado em mídia e tecnologia e tudo mais, eu sempre aí, sempre tive que me manter, né, até hoje eu tenho que me manter atualizada em relação às mídia sociais, saber utilizá-las, né, mesmo que eu não tenha o perfil, eu tenho que saber entrar, eu tenho que, às vezes, usar o perfil, né, de algum cliente, alguma coisa assim, mas eu percebi nos últimos tempos, assim, principalmente de uns dois anos pra cá, que existe muito noise, né, muito barulho aí nas mídias sociais, o que eu chamo de barulho. É muita informação desnecessária, assim, é muito ruído, né, é assim, você entra e você acaba entrando num loop aí de perder horas e horas no aplicativo que não te traz, às vezes, nada de relevante, né, e te faz sentir até mal depois que a sua própria vida é consigo mesmo e você perdeu aquelas horas, sabe, que nunca mais vai voltar, porque o tempo, ele é muito precioso. E foi pensando nisso, né, em como o tempo é precioso, que eu comecei primeiro, né, já faz um tempo, isso faz, acho que mais até de dois anos, que eu comecei a fiscalizar o tempo que eu passo, né, no Instagram. E você, se você for lá nas ferramentas do Instagram, tem o seu tempo gasto, a média do seu tempo gasto por semana, né, e mostra como que foi o gasto de tempo nos dias, quanto tempo você passou dentro do Instagram, utilizando a plataforma. Então, já teve dias que deu a usar a plataforma quase duas horas, sabe, mas a minha média sempre foi entre 20 a 40 minutos, no geral, assim, o que eu considero muito tempo. E aí, claro, teve semanas que essa média ultrapassou esses 40 minutos, e que foi muito menor, teve semanas que eu utilizei por 9 minutos, aí a média, né, que aí teve dia que eu nem usei o Instagram, e teve dia que eu usava mais, enfim. E eu comecei a ver, tipo assim, eu sigo 500 pessoas. E é lógico que eu sigo essas 500 pessoas, porque eu tenho interesse no conteúdo que elas postam, né, são amigos, conhecidos, celebridades de nichos que eu curto, sabe, escritores, cartunistas, tem idiomas, tem de tudo aí nas coisas que eu sigo. Só que tem muita coisa que aparece principalmente nos stories, e é aí que eu acho que a gente perde mais tempo, que você começa a ver coisa que, tipo assim, não te traz nada, sabe. É lógico que é divertido você ver, às vezes, alguém que tá viajando num lugar, alguém que comprou um vinil novo, esse tipo de coisa, é sempre bastante, assim, interessante. Só que ao mesmo tempo, você começa a se perguntar, né, até quando isso é relevante pra mim, esse mundo aí de utopia do Instagram, de todo mundo, sei lá, tem prosperidade, e é feliz em viagem, posta muita comida, bar, restaurante, sabe. Ou o contrário também, porque eu sigo algumas páginas aí mais polêmicas de política, e aparece, às vezes, muita discussão nos comentários, eu sempre leio os comentários, e isso não tava me fazendo bem, não, eu tava perdendo muito tempo, sabe. E de uma coisa, às vezes, eu ia pra outra, e na hora que você vê, você passou, tipo, uma hora, duas horas, você tá entrando em perfil de gente que você nunca imaginou que você fosse entrar, sabe. Stalkeando pessoas, assim, sem levar absolutamente nada, você, tipo, poderia estar fazendo alguma outra coisa, sabe. Poderia, sei lá, estar tocando guitarra, estar assistindo um episódio bacana de uma série, alguma coisa assim. E é lógico, né, que tem pessoas que utilizam o Instagram mais pro trabalho, que são, de fato, influências que ganham dinheiro com isso, que é natural que passem mais tempo mesmo no Instagram. Tem gente que curte mesmo como hobby, né, eu acho que não tem nenhum problema nisso, mas pra mim, eu tava me sentindo, assim, mal de estar perdendo tanto tempo da minha vida com uma coisa, assim, que não me traz, de fato, absolutamente nada. Por mais que eu, às vezes, eu promova, assim, meus livros, eu acho que sim, é um meio útil pra esse tipo de coisa, sabe. Meus vídeos aqui mesmo do canal, eu promovo lá, do outro canal que eu tenho também, da Metal Shelf, eu divido coisas com vocês, assim, já fui muito mais uma zoária, assim, de postar bastante, postava muita selfie no passado, né. Como eu disse, eu comecei na internet, aí, quando tudo era mato, no Fotolog, onde tinha, que é o vô do Instagram, né, o Fotolog, a gente postava muita selfie, tinha muita coisa traduzida de música, era uma mistura de Instagram e blog, o Fotolog, eu acho que era bem legal, na real. E, então, eu postava bastante dessas selfies, egomaníacas e tal, só que hoje, na real, eu fiquei com preguiça disso, eu tenho preguiça de postar esse tipo de coisa, eu posto uma vez ou outra, assim, não vou falar que não, mas eu tô com preguiça, fiquei com muita preguiça, tanto de fazer isso e muito mais, assim, também, de ver todo mundo fazendo, todo mundo hoje é criador de conteúdo, sabe. E eu acho que, por um lado, isso é bacana, porque é uma democratização da informação, né, eu, como eu já disse, eu estudei comunicação por anos, eu fiz faculdade na Unespa, eu fiz mestrado, eu fiz muitos cursos de extensão, então, é uma coisa que eu estudei, de fato, muito, e, ao mesmo tempo, que isso é um perigo, porque, ao mesmo tempo, que a gente estuda muito, tem pessoas que não tem nenhum tipo, né, que não estuda coisas vinculadas à comunicação, que ganham muito dinheiro com isso, só que não estudam, por exemplo, ética ou psicologia, que fazem parte do currículo de comunicação na faculdade. Então, é muito importante você ter ética quando você divulga conteúdos e tudo mais, né. Enfim, não vou entrar mais em detalhes sobre isso, se vocês quiserem saber mais, comentem aqui. Mas, eu vou falar, então, as cinco coisas que eu notei nessa minha semana sem Instagram. Coisa número um, óbvio, eu falei bastante disso aqui, é o tempo. Eu comecei a ter muito mais tempo. Assim, esse tempo que eu comecei a utilizar pra, tipo, pra organizar minhas coisas, pra estudar norueguês, né, que eu ainda não sou completamente fluente, pra estudar pros meus cursos de certificação, mas, simplesmente, pra ler, sabe. Então, comecei, de fato, é óbvio, mas é importante falar, porque o tempo é muito importante e precioso, e a gente não dá valor, gente, né. Mas, quando a gente é jovem, a gente não percebe que o tempo passa muito rápido, assim, né. Então, o tempo. A segunda coisa foi a ansiedade. Eu sou uma pessoa, assim, naturalmente muito ansiosa. E não ter entrado no Instagram essa semana diminuiu muito a minha ansiedade. E eu não percebia que, tipo, que o Instagram me trazia ansiedade. E eu percebi, porque eu fiquei, de fato, com mais controle emocional, assim, menos ansiosa, por não ter entrado no Instagram. Porque eu acho que o Instagram vai te jogando nesse monte de informação que você não tem necessidade, sabe. Esse monte de fotos, stories, de coisas diversas, de pessoas do mundo inteiro. E você tem um monte de informação ali que tá acumulando no seu cérebro, tá gerando um estresse que você não percebe. E é, de fato, um estresse, porque isso é muita informação. Ainda mais quando você entra ali no feed que aparece só de uma vez 12 fotos diferentes, sabe. 12 stories diferentes e não sei o quê. rios, etc. É muita informação. Isso te gera um estresse, sim. Então, a ansiedade aí diminuiu de fato. E nisso eu vou colocar o estresse também. Me senti muito mais, assim, good vibes nessa semana sem o Instagram. Item número 3 da minha semana sem o Instagram. Foi que eu comecei a me sentir melhor em relação a mim mesma, sabe. Porque no Instagram, eu sei que tem muita gente que vai falar que é bobeira, que não sei o quê. Mas eu acho que entrar muito no Instagram mexe sim com a sua autoestima. Parece que você se sente obrigado também a produzir foto de si mesmo, sabe. A postar selfie o tempo todo. Ai, tô bonita, vou sair, sabe. Ok, se você quer registrar esse momento, nada contra. Mas não é um pouco excessivo se toda vez que você vai num bar, toda vez que você vai num restaurante, você tem que tirar sua selfie no espelho e postar, sabe, todo santo dia. Eu já fui assim no passado e eu acho que tinha muito a ver também com os de afirmação, sabe. Eu acho que hoje, assim, eu posto, tipo, só se eu me achar, assim, que eu tô arrasando demais, sabe. Porque eu pus um vestido que eu nunca ponho. Ou uma maquiagem, assim, extremamente diferente. Ou que eu tô indo pra um lugar que eu nunca fui. E mesmo assim, eu não sinto a necessidade de, acho que dois anos atrás, por exemplo, fui pra Itália. Postei, tipo, zero coisas no Instagram, assim. Eu postei, acho que três fotos, assim. E por quê? Ai, não tava acontecendo. Pelo contrário, tava acontecendo muita coisa. E por isso mesmo eu não tinha nem tempo de postar no Instagram. Falei, por que que eu vou parar esse momento incrível pra postar uma foto, sabe. Não faz sentido nenhum. Acho que viver é mais importante do que postar pros outros. Registrar a foto? Tenho, tirei um milhão de fotos nessa viagem. Mas não postei. Até quando tiver mais tempo, assim, minha vida tiver mais parada, né. Aí eu acho que eu vou postar. Mas eu acho que, de fato, assim, a autoestima da gente fica muito alterada aí com a atualização massiva das redes sociais. Porque a galera usa muito filtro mesmo, assim. Tem muito Instagram versus socialidade. Todo mundo quer parecer lindíssimo aí no Instagram. Todo mundo é muito igual. Isso eu acho muito chato, sabe. Ainda mais que agora, na verdade, muita gente, ainda mais no Brasil, né. Faz a harmonização facial, plástica. Nada contra. Todo mundo tem que sentir melhor do jeito que queira, né. Mas eu acho chato. Porque todo mundo tem a mesma cara, sabe. Todo mundo tem a mesma boca. Todo mundo muito igual. Muito padronizado, assim. E eu acho isso chato pra caramba, na real. E eu também fico naquelas. Puta, será que eu tô um pouco fora, né. Dessa. Do que. Do padrão de beleza. Esse tipo de coisa. E ficar uma semana sem Instagram me fez não pensar em nada disso não, sabe. E até comecei a me olhar mais no espelho, assim. Porque era uma coisa que eu me sentia meio assim. Ai, nem vou olhar pro espelho, sabe. Até porque o Instagram, você pode colocar o filtro ali que você quiser no FaceApp, não sei. E, então, eu acho que, de fato, melhora muito a sua autoestima ficar sem olhar ali o Instagram. Item número 4. Eu falei aqui de tempo, né, e tal. Comecei a estudar mais, não sei o que. E, de fato, não foi só isso. Foi a produção. Eu me senti, de fato, muito mais produtiva. Porque sabendo que eu estaria sem usar o Instagram. Porque eu deletei o aplicativo do meu celular. Eu não deletei minha conta. Minha conta é fechada, né. Se você quiser me seguir, é só me seguir. Mas eu preciso autorizar, né, os seguidores. Mas eu deletei ali o aplicativo do celular. E por saber que eu não poderia utilizar o aplicativo nessa semana. Não só eu tive mais tempo. Como esse tempo foi, de fato, muito mais produtivo pra mim. Porque eu não ficava naquela. Ai, eu vou abrir o Instagram. Ai, vou checar não sei o que. Ai, fulano. Você vê uma artista num filme, às vezes. Não sei se você tem isso. Vai checar na internet, sabe. Você não precisa daquela informação, sabe. Então, de fato, eu comecei a produzir melhor. E focar melhor nas coisas. Isso foi muito, muito bom. Item número cinco. Foi de que... Saber que, na verdade, eu não preciso de mídias sociais. De que ninguém precisa de mídias sociais. Foi me sentir livre, sabe. O sentimento de liberdade é incrível. É incrível. Eu acho que, tipo assim, que a gente se sente muito preso nas mídias sociais. E a gente não percebe que a gente tá preso, na real. Como que a gente se sente preso? Você sente uma obrigação de checar, sabe. É esse sentimento fomo, né. O sentimento de que você tá perdendo alguma coisa se você não checar suas redes sociais, sabe. Pra mim, principalmente, que eu moro longe da minha família, né. Dos meus amigos que estão no Brasil. Eu... Lógico, eu quero saber o que tá acontecendo com eles. Só que, também, nessa semana longe do Instagram. Ao invés de ficar, ai, coraçãozinho, sabe. Dar o like na foto. Não. Eu tava com saudade de alguém. Eu vou mandar uma mensagem pra essa pessoa, sabe. Mandei mensagem no WhatsApp. No Messenger. A gente também tem um monte de aplicativo pra esse tipo de coisa. E as minhas conversas foram muito mais significativas. E interessantes. Porque eu acredito, também, que o Instagram, ele te dá essa falsa noção de que você tá próximo da pessoa. Porque você tá vendo as fotos que a pessoa tá postando. E você dá o like lá e fala, ai, tô beleza, sabe. Tô envolvido. Só que não é isso, né. O envolvimento é uma conversa. O envolvimento é muito... É você ter o diálogo um mais um ali com a pessoa. Que seja por mensagem escrita e tudo mais. Mas, é lógico que você postar um coração ali, né. O like tá dizendo pra pessoa, ó, te vi e tal. Tô acompanhando. Mas é muito diferente, né. Quando a gente só fica nessa coisa de troca de likes, a gente tá alimentando relações muito superficiais. Então, o quinto elemento aí da minha semana sem Instagram foi de buscar alimentar minhas relações de uma maneira mais substancial. E eu acho que isso, de fato, fez muita diferença. E depois dessa semana sem Instagram, eu vou contar aqui também que teve dois dias que eu tive muita vontade de entrar, assim. Nos dois primeiros dias eu não senti nenhuma. No terceiro dia eu senti, assim, uma... Bateu, assim. A gente tinha pensado no Instagram nos dois primeiros dias. Foi só, ai, beleza. Que era um costume que eu tinha antes de dormir, também que não é recomendado de dar uma fuçada no Instagram, sabe. E depois de dois dias eu senti, assim, teve um dia que eu falei, putz, ai, queria saber. Tava pensando em dieta, sabe. Ai, queria saber o que tal o influenciador pensa. Meu, passou dez minutos, assim, já era, sabe. Não pensei mais, não entrei. Nem dez minutos, passou, tipo, dois segundos, eu acho. Fui fazer outra coisa. Falei, ao invés de ficar buscando o que a outra pessoa tá fazendo de dieta, vou caminhar. Fui caminhar e, assim, estou mantendo a minha dieta, ao invés de ficar seguindo as outras pessoas na internet, sem não fazer absolutamente nada, sabe. E, então, isso também foi legal. E hoje, passado uma semana, eu baixei o Instagram de novo. Até já postei no Stories, ai, uma coisa bacana que aconteceu comigo, né. Que eu fui citada, ai, na última edição da Neme, que é um cartoon aqui da Noruega, né, da menina gótica. É muito famoso, ai, no mundo inteiro. E eu achei muito legal isso, então eu falei, ah, vou compartilhar. Mas aí, uma coisa também que me fez pensar essa semana sem Instagram, foi, like, o que eu posso ou não compartilhar, sabe. O que é saudável compartilhar ou não. O que eu quero dividir com os meus seguidores, sabe. Não só com os meus seguidores, porque isso, na verdade, na hora que você posta, por mais que a minha conta seja fechada hoje. E, às vezes, eu abro, fecho, enfim. Tudo que você posta tá na rede, cara. Tá na rede e isso qualquer pessoa pode acessar, pode ver, pode copiar, pode fazer um deepfake, ainda mais que tenha gente artificial, sabe. Pode fazer versões das suas fotos. Então, eu comecei a pensar nisso mais também, né. Por que que eu vou ficar produzindo conteúdo gratuitamente pro Instagram, que é o que a gente faz. Todos nós. Inclusive, quando a gente só entra, a gente tá criando dados pro Instagram monetizar isso de alguma forma. Então, minha ideia, a partir de hoje, né, depois que eu fiquei uma semana sem, é sim manter isso aqui no meu celular por um tempo. Não sei se eu vou deletar completamente a minha conta em algum momento. Provavelmente isso vai acontecer. Mas é utilizar bem menos, assim. Eu quero utilizar no máximo aí duas vezes por semana, no máximo aí 10 minutos. Porque eu fico pensando, que esses 20 minutos, se eu tivesse, tipo, tocado uma música na guitarra, toda, sabe. E isso por semana. Pra quem usava 20 minutos por dia, vamos ver se eu consigo usar no máximo 20 minutos por semana. Mas, pra você ver, se você troca isso por alguma habilidade, depois de um ano, você tá tocando essa música perfeitamente, né. No caso do exemplo que eu dei aí, de tocar 20 minutos por semana uma música. É isso. Me contem aqui se vocês já pensaram em ficar longe das redes sociais. Se você já fez a experiência de ficar longe. Ou se você deletou, né. Que nem meu irmão, por exemplo, ele não tem Instagram. Não tem a menor vontade de ter, sabe. Nunca teve. E a vida dele é feliz e normal. Não muda nada você não ter o Instagram, sabe. Muito pelo contrário. As pessoas que parecem que não utilizam o Instagram frequentemente são as pessoas que parecem que tem uma vida mais produtiva, né. Parece que vivem, de fato, o momento. Porque elas não preocupavam em postar aquilo na internet. Elas estão preocupadas em, de fato, sabe, experimentar aquele prato e tudo mais. Com o Instagram, ele é interessante como inspiração. Mas, ao mesmo tempo, tem muito, como eu disse, ruído, né, no início desse vídeo. Porque é cansativo, sabe. Todo mundo ser um influencer wannabe. Todo mundo querer ser influencer. Todo mundo querer ser criador de conteúdo, sabe. Eu acho que não tem necessidade. E eu acho, na verdade, meio chato, né. Quando eu abro meus stories, tá todo mundo lá postando um prato de comida, sabe. Ou então, tá todo mundo, tipo assim, num festival. Todo mundo com o celular na mão, gravando a banda, sabe. Parece que ninguém tá vendo a banda, de fato. Eu acho isso um saco. Eu acho que é muito, até, bacana que muitas bandas proíbem a utilização de celular no show. É lógico, né, que às vezes a gente quer registrar um momento e tudo, mas precisa ter um pouco de bom senso, né. Até porque depois, eu... É pouquíssimas pessoas que vão, de fato, ver o seu vídeo inteiro. Ou que vão, né, assistir ali o próprio vídeo depois. A gente produz muito conteúdo. E... e... pra quê, sabe. Fica o questionamento. É isso. Também agora eu fiquei nesse ponto de filosofia. Pra quê esse vídeo? Mas é isso. Beijo e até nosso próximo Podium 5.